Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória tem o nome e é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus Quero viver Tua Palavra Quero se encher do Teu Espírito Quero se encher do Teu Espírito Quero viver Tua Palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só Te peço Tu livra-me do mal Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem o nome e é Jesus Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus 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 Amém.